Bom dia, bom dia pessoal, bom dia a todas, a todos e a todes. Manhã nublada de terça-feira e a gente abrindo aqui uma audiência pública, né, a instalação de um grupo de trabalho de violência obstétrica. Eu queria primeiro cumprimentar a minha querida parceira aqui da LERJ, deputada Renata, não sei se outras deputadas já entraram, não sei, Dani, deputada Marta, eu encontrei lá embaixo, a gente está aqui na LERJ, mas estamos fazendo de forma virtual. Então, essa audiência é fruto de um trabalho que foi feito aqui dentro da casa, fruto dessa CPI na maternidade de Cabo Frio, né, e quem trouxe essa CPI aqui para dentro da casa foi a deputada Renata Souza. E é importante, eu vou dar também a palavra para a Renata para fazer a saudação inicial, mas é importante a gente lembrar que, acho que foi no meu primeiro ou segundo mandato, né, nós fizemos uma audiência pública também por conta da violência obstétrica que as mulheres estavam vivendo, né, passando, em várias maternidades do estado do Rio de Janeiro, em especial a maternidade que fica dentro do Hospital de Saracuruma. Inclusive, nós aqui fizemos oitivas com essas mulheres que sofreram violência obstétrica, e a gente descobriu que tinha um médico que era conhecido como cachorrão dentro das maternidades do Rio de Janeiro. Então, não foi uma, não foi duas, não, deputada Renata. Foram várias mulheres, né, que relataram nesta audiência pública o apelido deste médico que era chamado de cachorrão dentro de uma maternidade pública no estado do Rio de Janeiro. Então, nós fizemos várias oitivas, né, nós chegamos a visitar e interditar a maternidade de Saracuruna, visitamos várias maternidades aqui no Rio de Janeiro, né, e a gente fez esse levantamento inicial. Isso, eu tenho relatório aqui, né, foi no ano de 2017, 15, se eu não me engano. Depois tivemos também uma CPI da deputada Marta Rocha, que abordou essa questão da violência obstétrica no estado do Rio de Janeiro, e depois a CPI da deputada Renata Souza, né, especificamente na maternidade de Cabo Frio, onde morreram mais de 20 crianças, né, 20 óbitos de recém-nascido, né, de janeiro a março, o que chamou muita atenção de toda a sociedade. Então, esse fato é recorrente no Enoco, eu como enfermeira que sou, a gente já sou chefe de enfermagem, né, na maternidade, no posto de saúde que funcionava embaixo da maternidade de Madureira, né, da Irculano Pinheiro, fui chefe de enfermagem ali daquela unidade, e a gente, desde sempre, a gente debate a questão da violência obstétrica, a atuação dos profissionais de saúde, em especial dos profissionais de enfermagem. Inclusive, a gente tem uma defesa muito grande, é, doutora Flávia, das casas de parto do Rio de Janeiro. Nós, nossa atuação, né, antes de ser parlamentar, nós fizemos muitas manifestações na rua para defender a casa de parto da Vi Capistrano, que, na realidade, tinham várias casas de parto em todo o estado do Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Minas Gerais, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, tinham várias casas de parto. Mas, por um lobby, né, muito grande dos médicos, principalmente os médicos do Conselho Regional de Medicina, essas casas de parto foram fechadas, porque ali, né, quem assumiu a direção dessas casas de parto foi as enfermeiras, né, os médicos ficavam subordinados a essas enfermeiras, e isso incomodou demais, né. Então, as casas de parto foram fechadas em vários locais, mas aqui no Rio de Janeiro a gente conseguiu manter a casa de parto da Vi Capistrano aberta. Então, ali funciona com parto, né, normal, com acompanhamento do pré-natal, né, as mulheres fazem parto leboier, que é o parto dentro d'água, fazem o parto de cócoras, então é uma casa lindíssima, né, e a gente, desde que entrou aqui no parlamento, a gente tenta fazer com que essas casas de parto, que elas se reproduzam, né, que abram as casas de parto em todo o estado do Rio de Janeiro. Mas esse lobby é muito grande. Então, o que a gente conseguiu avançar foi pela, pela, pelo, a casa, não é, aí que não é chamado de casa de parto, né, é chamado de, tem um nome porque ela funciona intra-hospitalar, ela funciona, esse centro de parto natural, pobre, agora me lembrei, o centro de parto natural, aí ele funciona dentro de uma unidade hospitalar, e aí ela pode ser, aí, gerida pelo enfermeiro, porque a unidade hospitalar, ela está sendo, né, gerida pelo médico. Então, tem, tem essa coisa corporativa, né, e é um espaço muito importante que a gente trabalha, né, e trabalhamos muito com as pesquisadoras da enfermagem, as enfermeiras obstetras, para que a gente consiga atuar de forma humanizada, atuando com as mulheres grávidas no Rio de Janeiro. Então, é uma luta, né, é uma luta muito grande, Leila, é uma luta pelas mulheres, e a gente sabe que aonde acontece, é, as, os casos mais gritantes, né, de violência obstétrica, são nas maternidades que funcionam dentro dos hospitais gerais, né, quando elas funcionam dentro dos hospitais gerais, que tem emergência, que tem, né, CTI, tem de tudo, essa, essa maternidade, ela, ela, os casos são muito, é, corriqueiros, sabe, deputada Renata. Então, eu vou só passar aqui mais um roteiro, né, para situar, porque em 2019, a maternidade de Cabo Frito teve 20 óbitos de recém-nascido, como eu falei, de janeiro a março. E, durante essas oitivas, nós acompanhamos a dor dessas mães, a dor também dos seus familiares, porque uma violência obstétrica, ela fica para a vida inteira, e ela atinge também os seus familiares, né, os seus familiares que perderam essas crianças. Então, ouvimos também diretores, ouvimos os funcionários, e é assim, né, é um jogo de empurra muito grande. Um joga para o outro. A responsabilidade, no nosso entendimento, é sempre do gestor, né, e quando a gente tem, não tem uma secretaria de saúde que olhe, né, para essas maternidades, que faça treinamento, né, que capacite os profissionais, que coloque material, né, material humano, mas também material para poder se trabalhar. Não dá para a gente entrar numa maternidade, e se você precisar de qualquer equipamento, você precisa comprar. Nós, quantas vezes, minha professora Renata, eu, atuando no hospital onde eu trabalhava, eu tive que comprar pilha para botar no laringoscópio. Então, essa é a situação de descaso das nossas autoridades, de sucateamento das nossas unidades de saúde. Então, em 2020, o hospital registrou 45 mortes de petro, sendo 8, apenas em dezembro. Então, isso foi o que motivou, né, e a gente sabe que essa violência obstétrica, ela tem, ela acontece em vários locais, como a gente já falou aqui. E a forma, é de diversas formas, desde uma frase, né, uma frase maldita, até mesmo a violência na hora do toque, a violência no trato, a violência com a própria criança. Então, esse grupo de trabalho, né, será composto por um representante indicado pela presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, porque a gente quer aqui instalar esse grupo de trabalho, ter as condições internas na casa para a gente poder atuar, né. Inclusive, eu tenho um projeto de lei, não é isso, Irene? Nós já tínhamos apresentado, acho que fruto dessa audiência pública, a gente já tinha apresentado. Então, esse grupo de trabalho vai funcionar dessa forma, dentro da casa, né, com uma equipe multiprofissional para ajudar a gente, né, com o Ministério Público, a Defensoria, né, ajudando a gente a denunciar, mas também a resolver, porque não adianta a gente ficar o tempo todo no denuncismo, né. Eu não... É um trabalho assim que não me agrada, a gente ficar o tempo todo denunciando, denunciando, e o objetivo que é resolver, a gente não resolve. Aquela maternidade ali de Duque de Caxias, por exemplo, ela não tinha como funcionar daquela forma. E hoje, a gente tem a maternidade que foi, né, inaugurada em Duque de Caxias, uma maternidade muito melhor, né, mas a gente sabe que não adianta abrir uma e fechar a outra, porque a gente precisa de todas abertas. Então, o que tem que melhorar é o fluxo, né, não dá para atender todo mundo naquele cubículo ali de Santa Coruna. Então, um fluxo menor, né, funcionaria. Então, é isso, pessoal. A gente tem que apontar, né, qual é a política pública para as mulheres que a gente quer, principalmente nessa área da saúde, que é uma política que abrange a mulher em todos os momentos da vida dela. A gente tem que ter uma política para as mulheres maduras, a gente tem que ter uma política para as mulheres jovens, para as mulheres grávidas, para as mulheres idosas. A gente precisa, né, ter políticas para as mulheres. E para isso, a gente precisa profissional capacitado, profissional bem remunerado, um plano de cargos, carreiras e salários valorizados, né. Desculpe, gente. E por aí vai. Então, Renata, parabéns por essa sua iniciativa, que é óbvio que essa CPI foi em 2019, mas eu trouxe aqui e fiz esse resgate um pouco mais histórico, né, que foi importante também para a gente pautar aqui dentro da casa, que em muitos momentos essa violência substétrica não era colocada de forma a chamar atenção do que estava acontecendo. Então, a gente, porque a violência de as mulheres, ela acontece de várias formas, não é só a violência dentro da casa, a violência doméstica, não é só a violência dentro do trabalho, não é só a violência dentro das unidades, dentro do de transporte. Não acontece também nos hospitais e por isso a gente chama atenção a essa violência obstétrica. Nós aqui estamos com as nossas convidadas, eu acho que já estão todas aqui, eu queria só informar quem são elas, tá, depois cada uma vai fazer sua apresentação, mas a gente está com a Leila Lula Adesco, ela é coordenadora de programas de saúde e direitos das mulheres da Secretaria Estual de Saúde do Rio de Janeiro. Então, Leila, muito obrigado pela sua presença, a gente sabe que essa manhã vai ser muito importante para a gente. Estamos também com a doutora Flávia Nascimento, que ela é do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E aqui eu tinha brincado, né, doutora Flávia, que a gente está quase todos os dias já atuando, seja presencial, seja de forma online, mas muito bom essa parceria que a gente consegue fazer da CDDM com a Defensoria. A gente também está aqui com a doutora enfermeira Zuleide Adiá, ela é enfermeira obstétrica e está aqui representando o Conselho Regional de Enfermagem. É muito importante esses profissionais nesse contexto da vivência obstétrica. Estamos com a Rosânia Bicego Xavier, ela é representante da Coordenação de Enfermagem do Instituto Fernandes Figueira Fiocruz. Rosânia, muito obrigado também por você estar aqui com a gente. A Sabina, querida Sabina, da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiras Obstétricas. Um grande beijo para você, Sabrina. A Helena Piragib, representando aqui a UBM e o Cedim, que é o Conselho de Direitos das Mulheres das Mulheres, da sociedade aqui organizada, através dos seus conselhos. A Keila Moreira, ela é de Relações Institucionais da Associação de Doulas do Rio de Janeiro, uma associação também que luta muito pelo direito das mulheres. a gente acompanha a atuação da Associação de Doulas, tanto aqui dentro da casa, quanto em todas as manifestações de defesa das mulheres no Rio de Janeiro e no Brasil. A Lia Mães, que é da ONG Crioula, muito obrigada por você estar aqui, Lia. A Luciene Lacerda do GT Saúde da Procurso Negra. A Thais Ferreira, que é vereadora do município do Rio de Janeiro. Um abraço, minha querida Thais, representante do Parlamento, a importância das mulheres no Parlamento. E a nossa querida Rosana Corrêa, que ela é do Grupo de Trabalho de Infantil. Ah, ela também não tem, né? De Enfermeiras Obstetivas. Então, essas são as nossas convidadas de hoje. E eu vou passar a palavra para a deputada Renata Souza. Se tiver alguma outra deputada aqui, eu vou pedir para a assessoria colocar no grupo para a gente poder chamar. Renatinha, um beijo, minha linda. A palavra está contigo, tá, querida? Muito obrigada, nossa presidenta. Enfermeira Regiane, obrigada pela explanação, em especial, pelo acolhimento dessa audiência pública. Ainda antes de finalizar o ano, a gente está com a dificuldade de horários, de agendas, mas a gente queria marcar a possibilidade de fazer o lançamento desse grupo de trabalho contra a violência obstétrica, né? um grupo de trabalho que é uma das 538 recomendações dos diversos poderes, inclusive, com 11 indicações legislativas que nós fizemos a partir da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio. Uma CPI que eu pude presidir com a relatoria da deputada enfermeira Regiane e que foi excelente no sentido de construir a possibilidade da sociedade civil, do poder público, também articular uma agenda mais propositiva em combate à violência obstétrica. A gente teve ali também nessa CPI a oportunidade de ver o quanto que as nossas mulheres, em especial as mulheres mais pobres que dependem da saúde pública ali em Cabo Frio e na região porque o hospital da mulher de Cabo Frio é uma referência e, portanto, agrega ali as mulheres gestantes e parturientes ali dessa área. Então, foi muito importante porque eu estava começando o meu mandato, deputada Regiane lembra bem, começando o meu mandato e aparece essa CPI, né? E, ao mesmo tempo, eu falava não posso deixar de fazer uma CPI diante da gravidade desse problema, né? Só em janeiro a gente teve 10 bebês, janeiro do ano de 2019, 10 bebês foram a óbito. Ou seja, um número absurdo apenas o primeiro mês do ano num universo de nascimento de 130 bebês naquela maternidade. então, isso nos assustou e, como podemos revelar nas conclusões finais da CPI, havia ali não só um processo de falhas administrativas importantes, né? A gente tinha uma administração familiar daquele hospital, né? O diretor geral era marido de outra diretora administrativa, enfim, tinha uma gestão familiar que pouco cuidava das famílias que dependiam daquele hospital. E a gente viu que aliado a isso havia completamente incompetências gerenciais no hospital. E, para isso, a gente conseguiu também consolidar um processo naquela época com a própria prefeitura da cidade de Cabo Clio que exonerou a direção do hospital e ao mesmo tempo pode apurar ali as responsabilidades do então secretário de saúde do município de Cabo Frio. Ou seja, foram ações coordenadas, mas que a gente não queria ficar num processo de punitivismo. A gente queria trazer a possibilidade dessas mulheres gerarem e terem os seus filhos com segurança, com qualidade de atendimento. Então, nos focamos em ações que pudesse superar a lógica de violência obstétrica colocada no hospital da mulher de Cabo Frio. Então, nesse sentido, uma dessas partes das recomendações que a gente viu em diferentes poderes, mas também 11 indicações de iniciativas legislativas que constam no nosso relatório final do Hospital da Mulher de Cabo Frio, está exatamente a criação desse grupo de trabalho de combate à violência obstétrica. Então, hoje, fazemos aqui oficialmente o lançamento desse GT de combate à violência obstétrica no estado do Rio de Janeiro. E aí, é importante dizer que esse grupo de trabalho pretende atuar de forma coordenada na identificação, visibilização e encaminhamento, além da reparação dos casos de violência obstétrica no estado do Rio de Janeiro, bem como a proposição de políticas públicas dentro e fora da Assembleia Legislativa para que a gente possa superar essa lógica tão absurda e prevenir casos de violência obstétrica. Nós estamos aqui, no dia de hoje, apresentando um plano de trabalho desse GT de prevenção e combate à violência obstétrica, um plano que foi construído com diálogo e às muitas mãos e aqui eu quero já agradecer as representações das institucionalidades, sociedade civil, movimento de mulheres e, em especial, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerj, presidida aqui pela deputada Rejane, assim como a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj, a Comissão de Saúde também da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, o Fórum de Mulheres Negras da Assembleia Legislativa, a Mãe Data da Vereadora Thais Ferreira, companheira da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública também, a Associação de Doulas do Rio de Janeiro, a ONG Crioula, Mulheres Acho que aconteceu alguma coisa com a Renata Renata? Ela caiu, deputada Vamos aguardar um pouquinho na realidade esse grupo de trabalho foi fruto dessa CPI e a deputada Renata ela até vai tocar o restante dessa audiência aqui para a gente dar encaminhamento esperar um pouquinho ela retornar Estava até lendo aqui os nossos relatórios é engraçado como a gente faz muita coisa a gente que isso aqui foi o relatório de 2019 esse aqui foi o relatório de 2020 Voltou, Renata? Voltei Voltei Renata Eu estava até falando que eu estou com uma audiência uma audiência não, é uma audiência lá na Câmara de Vereadores Eu só estou dando aqui mais um tempo para poder chegar lá é sobre a questão dos trabalhadores da saúde principalmente o serviço social Então pediram para eu dar um pulo lá também porque sou já fui sindicalista já trabalhei tanto com eles aqui do Rio de Janeiro e aí a gente a gente reveza aqui aí você pega a presidência e toca o grupo né que entre nós aqui a gente trabalha muito em conjunto então é muito bacana essas coisas contempladas com a Lerge elas só brilhantaram a Lerge né só deixou a gente mais forte aqui dentro Perfeito querida obrigada e como eu vinha pontuando aqui um pouco das mulheres né que fazem parte desse GT de prevenção e combate à violência obstétrica no âmbito da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro agradecer toda a participação acho que cheguei a falar ONG Crioula mulheres do movimento dos trabalhadores sem teto do Rio de Janeiro o GT de saúde da população negra e o fora de enfermeiras obstétricas agradecer ao trabalho de vocês tão fundamental no diagnóstico e também justificativa dos principais elementos levantados pelo GT é claro que a gente tem no Brasil uma a cada quatro mulheres sofrem algum tipo de violência obstétrica durante o atendimento no parto hipoerpério e grande parte dessa violência ocorre tanto durante o parto como no pós-parto a gente tem também um dado que a maioria das vítimas são mulheres mulheres pretas pobres e esse é um elemento que a gente não deve desprezar em especial quando falamos também do processo com homens trans e pessoas trans masculinas que também sofrem um processo de violência obstétrica que é algo que é um tema que é invisibilizado também nesse processo além é claro das mulheres em situação de privação de liberdade ainda que tenhamos uma lei que impeça que essas mulheres deem a luz enfim com algemadas a gente ainda tem essa situação completamente absurda dentro dos espaços de privação de liberdade enfim além também de debates sobre os abortamentos abortamentos espontâneos previstos em lei inclusive a gente precisa trazer esse tema de maneira muito concreta afinal de contas nossas mulheres são colocadas e jogadas em clínicas de fundo de quintal também e elas têm uma situação extremamente frágil na sua saúde podendo vir inclusive a óbito então esse é um tema que também gostaríamos de abordar então a importância de ampliar e divulgar as boas práticas também para a humanização do par e do nascimento também é um objetivo desse GT então vendo o direito ao acesso a informação e o atendimento digno no decorrer da gestação as gestantes também terem o conhecimento sobre o seu direito a partir do estabelecimento de um plano de par que deve ser respeitado nesse momento todas as gestantes também devem ter o seu direito assegurado ao acesso à maternidade no momento do par o recém-nascido também ter esse direito à assistência neonatal de forma humanizada e segura inclusive pontuar aqui que no hospital da mulher de Cabo Frio conseguimos uma UTI neonatal a partir de uma emenda do deputado Marcelo Freixo então na dobradinha entre a ação estadual e federal a gente conseguiu uma UTI neonatal então isso já trouxe uma qualidade muito importante para o atendimento no hospital da mulher de Cabo Frio tem algumas metas e monitoramento desse GT de prevenção e combate à violência obstétrica que é não só acolher e promover o adequado atendimento às mulheres vítimas de violência obstétrica mas também estabelecer o fluxo desse acolhimento e acompanhamento e encaminhamento das denúncias de violência obstétrica além disso produzir e publicar um relatório anual das atividades do grupo de trabalho contextualizando o cenário atual o cenário local inclusive e nacional sobre esse tema fomentar a formação continuada dos servidores e das servidoras da saúde pública sobre como prevenir acolher encaminhar e denunciar os episódios de violência obstétrica além disso consolidar uma rede regional de prevenção e enfrentamento à violência obstétrica enquanto espaço de prevenção de participação e de fiscalização além da transparência dos dados então tem uma metodologia de trabalho que são instrumentos deste grupo que são as seguintes reuniões com especialistas autoridades no tema com a sociedade civil e também com vítimas de violência obstétrica visitas técnicas às maternidades aos hospitais audiências públicas onde possamos promover debates mais consistentes sobre esse tema além das diligências locais fora isso os requerimentos de informação dados aposentação para também prover dados estatísticos sem dados sem estatísticas não podemos dimensionar o nível dessas violências além da requisição de documentos e também relatórios pesquisas e estudos dos casos em geral então esses são os objetivos do GT que eu queria passar aqui rapidamente mas também notar o quanto que nos serviu a CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio em ações concretas para o combate além disso combate à violência obstétrica mas é claro evidenciando também a situação muitas vezes de vulnerabilidade dos próprios profissionais da área então essa formação continuada Leila Dess vai poder narrar aqui a experiência a partir dessa CPI que rendeu grupos de formação do parto humanizado e de boas práticas nos hospitais mas também revelar a potência que nós temos quando mulheres engajadas no tema chegam nessas casas legislativas afinal de contas não foi só não foi uma lógica punitivista essa CPI foi uma lógica de propor políticas públicas que garantam a vida das nossas mulheres que garantam a plenitude do processo de gestação e puerpério que garanta também a dignidade para trabalhadores e trabalhadoras na saúde pública que é tão essencial e importante nós aqui somos defensores e defensoras intransigentes do sistema único de saúde então termino aqui a minha fala agradecendo a presença de vocês e já passo imediatamente a fala a senhora Zuleide Aguiar que é enfermeira obstétrica do Corém para que possa tecer alguns algumas impressões gostaria que a senhora tivesse tivesse uma fala de cerca entre quatro e no máximo cinco minutos para a gente estar aqui vou anunciar que a presença da Morgana que acabou de alertar aqui pela comissão de combate às discriminações obrigada Morgana pela sua presença por favor senhora Zuleide a senhora tem aí entre três a quatro minutos Bom, queria desejar um bom dia a todos agradecer a Rejane a Renata essa participação e dizer que eu sou enfermeira obstétrica já há 23 anos eu iniciei minhas atividades lá na maternidade Alexander Fleming quando começou o primeiro grupo de enfermeiras obstétricas atuando na rede municipal e desde lá há 23 anos a gente vem quebrando muita pedra a gente vem lutando eu faço parte da equipe da casa de parte da Bicapistrano há 17 quase 18 anos a gente completa 18 anos agora em março próximo que é um local onde a gente conseguiu estruturar uma assistência obstétrica com esse viés humanizado com a utilização das boas práticas na atenção à saúde da mulher inclusive eu queria ressaltar a importância da das atividades realizadas na casa de parto porque tem muita gente que vai buscar exemplos fora do Rio de Janeiro e a gente está dentro do Rio de Janeiro com uma unidade na qual a qualidade de assistência gente tem os números lá que provam e que está sucateada tanto quanto qualquer unidade do estado do Rio de Janeiro e a gente está ali dentro lutando a gente se organiza e eu acho que é de suma importância que a gente olhe para essa essa experiência como deve ter outras também tá tô aqui nesse momento representando o Coréia RJ né sou conselheira dessa gestão atual também faço parte da Câmara Técnica aqui no do Coréia RJ e queria deixar assim algumas sugestões talvez que eu acho que serão muito mais desenvolvidas dentro do grupo mas eu queria deixar claro que a gente está num momento em que a gente já precisa realmente de ação né denúncia como foi dito sempre está sendo feito mas a gente precisa mudar a estrutura e aí existe uma dificuldade muito grande mudar a nossa estrutura de assistência eu acho muito por falta de sensibilização das equipes falta de apoio das direções e nesse momento eu fico muito feliz de ter um apoio político para que isso vem em cadeia e que isso possa também reverberar nas direções das unidades não só direções dos hospitais como também secretarias municipais de saúde de todos os municípios né das dos prefeitos porque se não tiver uma decisão política todo mundo aqui sabe que a coisa não funciona então tem que começar pela decisão política e para a ação para a ação tem muita gente boa eu acho que aqui nesse encontro é o que mais tem a gente boa querendo mudar as coisas gente que está ali na prática gente que está na articulação política para que a gente possa mudar e como eu falei a casa de parto é um belo exemplo e a gente usa tecnologia leve considerada leve há 18 anos levando ali a paulada na tentativa de ser fechada já fomos fechados inclusive nós fechamos e a gente conseguiu abrir porque a qualidade é incontestável os números dizem isso né eu enquanto profissional eu tenho a sensação térmica de quem está atuando mas a gente sabe que lá é a tecnologia leve lá a gente está sucateado e por que a qualidade ainda continua por que a assistência por que as mulheres não conseguem ver a parede que está soltando lá o reboco mas elas conseguem dizer que aquela assistência é uma assistência de qualidade e por que a gente não consegue reproduzir já que a gente tem um sítio aqui dentro do nosso estado por que a gente não consegue reproduzir isso é uma reflexão que eu quero deixar aqui que eu acho de suma importância e para finalizar minha fala eu quero dizer que eu enquanto profissional da casa de par enquanto representante do Corém me coloco à disposição para ajudar contribuir colaborar e eu sempre digo para todo mundo eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer acontecer fazer acontecer para mim é você conseguir ir em todos os locais identificar as dificuldades as fragilidades e a partir daí levar o que é de mais atual de novo e conseguir sensibilizar em todos os níveis da ponta até prefeito direção secretário de saúde quem quer que seja que eu acho que a gente agora tem que o GT ele tem que ter montar a estrutura do que vai ser feito e depois ir para a ação então eu me coloco à disposição eu esqueci também de dizer para vocês que eu coordeno o programa Segonha Carioca aqui no Rio de Janeiro o acolhimento de seis maternidades e as ambulâncias são 12 ambulâncias que circulam em todo o município do Rio de Janeiro e o trabalho que a gente faz também em Segonha é muito vamos dizer um reflexo do que eu já faço na casa de parto e gente eu tenho esse feeling esse expertise e está à disposição acho que das mulheres aqui do estado do Rio de Janeiro tá obrigada gente muito obrigada Azuleide muito importante a sua participação a sua disposição nesse processo também para contribuir com o GT então agradeço demais agora como tem uma fala complementar inclusive eu gostaria de convidar a senhora Leila Desce coordenadora de programas de saúde e direitos das mulheres para tecer as suas considerações Leila acompanhou muito de perto a CPI então fundamental aí a essa dobradinha da Assembleia Legislativa e também a partir do programa de saúde do governo do estado Bom dia a todos em nome da deputada Renata Souza eu cumprimento todas as parlamentares que estão aqui vereadoras deputadas e todas as colegas que compõem o nosso GT que estão aqui e sociedade civil eu quero dizer que eu sou médica sanitarista e tal qual a deputada Renata eu iniciei minhas atividades em 2019 como coordenadora da área técnica de saúde das mulheres e isso foi em março e começou toda essa situação belicada que foi descrita pela deputada Rejane e pela Renata em relação a Cabo Frio e a nossa participação nas audiências públicas representando o estado foi decisiva para catalisar todo um plano que como eu sou egressa da área acadêmica e também de trabalho na saúde sexual reprodutiva há muitos anos a questão da redução ou do enfrentamento da morte materna é o que eu trouxe na minha bagagem e eu estava construindo um plano do enfrentamento da morte materna no Rio de Janeiro uma vez que nós estamos no ranking em geral no sexto lugar então realmente a potência que o Rio tem é todo um passado de capacidade instalada de recursos que fomos perdendo né e de repente ter esse índice que envergonha né que eu sou sanitarista é egressa de da Fiocruz né então assim realmente é muita dor e ver a dor das mulheres com suas perdas neonatais e fetais e e audiência pública ela já naquela época em 2019 ela foi decisiva para essa visão de que uma audiência pública tem um papel de estabelecer um diálogo um papel de criar pontes de trabalhar questões técnicas de trabalhar questões práticas como foi falado aqui e a gente então é tomou então essa questão no nosso norte também tivemos a possibilidade de receber um apoio é é através de emenda parlamentar né é capitaneada pela pela deputada Renata Souza e e pra que né e a gente já naquela época trabalhou junto uma proposta de que a gente precisava trabalhar o conceito de violência obstétrica a comunicação é dentro e fora dos serviços de saúde na sociedade o que é violência obstétrica há uma banalização tanto para as mulheres parturientes é ou mesmo no pré-natal no parto é no aborto do que seja do que que a gente está chamando de violência né ou de não respeito né aos direitos humanos né para para realmente é num momento tão especial garantir né uma situação é tanto para a mulher quanto para o para o recém-nato né de qualidade de vida então essa esse foi o nosso norte e o que que a gente propunha fazer a a utilização da emenda parlamentar para trazer exatamente essa sensibilização para dentro e também para fora dos serviços de saúde e nós desenvolvemos junto com o IFF um curso para capacitação dos profissionais de cabo frio de parto pré-natal nascimento e é e e trabalhar além disso né e a gente abriu 120 vagas para esses profissionais profissionais médicos e enfermeiras tudo que a gente queria e quer e tem conseguido é trazer cada vez mais essa dupla da enfermagem dos médicos para o trabalho no período gravídico corporal seja no pré-natal de baixo risco ou de alto risco e a gente então pôde durante o ano de 2020 a ideia era fazer um curso presencial aí veio a pandemia e foi qual não foi a nossa surpresa positiva de que a gente pôde então criar um curso virtual garantindo a presença maior de profissionais né e numa plataforma muito respeitada que credenciou esse curso que é a plataforma de boas práticas do IFF o resultado disso é que a gente pôde par e passo com a capacitação e foi em módulos né módulo pré-natal módulo par módulo nascimento com os neonatologistas a gente utilizou dos protocolos então aí veio outro ganho que é rever as práticas a partir de protocolos e aqui hoje foi falado da questão dos fluxos das condutas não pode mais ser a minha conduta a conduta do determinado serviço e sim a gente abraçar divulgar as condutas preconizadas pelo Ministério da Saúde pela Secretaria Estadual que tem um protocolo estadual de pré-natal né então utilizar isso cotar isso né de uma maneira mais clara para todos os profissionais e par e passo ao curso a gente trabalhou com a gestão então eu fui a coordenadora de um GT junto a gestão de Cabo Frio para mudar práticas não adianta e eu já fiz muito curso já conduzi muito curso na vida não adianta capacitar se a gente não compromete a gestão se a gente não tem o compromisso de mudança interna então as enfermeiras obstetras estavam deslocadas de função a gente partiu para conversar com a gestão e a deputada mencionou que houve mudança na gestão também então a partir de 2020 com as eleições entrou um novo grupo né que abraçou todas as propostas que a gente vinha trazendo e que eram apontadas pelos alunos pelos cursistas então houve um diálogo muito interessante entre quem aprendia a partir de uma teoria e trocava com a prática que a gente levava então num fio condutor pro gestor olha eles estão dizendo que aqui não tem laboratório o laboratório é fora olha estão dizendo que é possível ter uma casa de par né dentro e a gente conquistou isso né é possível ter quatro enfermeiras obstetras dentro da sala de par elas estão fazendo outra coisa distinta do par então essas foram conquistas importantes porque a gente trabalhou com indicadores a partir dessa vitória e a deputada e toda a equipe dela pode acompanhar esse resultado né a gente então levou para o secretário de saúde a proposta de multiplicar e agora nós já estamos multiplicando para toda a BL todos os municípios da BL e também do da região metropolitana dois então esse mesmo curso a gente concentrou em quatro meses para o pré-natal que a gente entendeu que o desencadeador de situações negativas é um pré-natal deficiente então a gente está investindo no pré-natal a gente de novo faz também a reunião com gestores nós já tivemos a primeira reunião com gestores nesse mês o curso começou nesse mês de novembro e vai até fevereiro paralelo a isso a gente também através da nossa gestão a gente está com um projeto de incentivo às maternidades então também quem me antecedeu falou é preciso que os gestores investam nas maternidades e nós estamos com um programa chamado programa laços que traz um recurso para as maternidades de custeio né 53 municípios e 74 maternidades aderiram a esse exame com alguns indicadores de qualidade para incremento inclusive de um percentual então a gente tem um valor fixo e tem um percentual fluido de acordo com o alcance desses indicadores quais seriam aumento do número de partos vaginais aumento do número de enfermeiras obstetras nos partos na realização dos partos e no registro deles não adianta partejar e chega na hora quem assina é só o médico a gente está vendo o quanto é importante ter esse registro feito pela enfermagem aumento do número de ou da adesão dos acompanhantes durante o parto pré-parto e aí incluindo as doulas né acompanhantes de livre escolha vacinação de BCG na maternidade registro civil civil do recém-nato na maternidade através de um convênio com o ministério público então a gente coloca né divulga isso a gente pode depois entregar a alerje quais são essas maternidades e a nossa proposta já precisando concluir embora tenha outras questões para levantar porque a gente também criou um projeto de zero morte materna por hemorragia também iniciado em Caxias e agora nós vamos para a região serrana o projeto LOPAS Ministério da Saúde a proposta aqui para esse GT ao qual eu estou integrando eu fico muito honrada eu trabalhei com Marielle Franco foi ali que a gente se conheceu e trabalhamos juntos com Renata Souza eu me emociono bastante porque é Marielle presente nesse nosso trabalho que a gente cria a partir desse trabalho do programa LASUS um sistema de monitoramento e a gente inclusive pensou junto na última reunião do nosso GT de ter um selo maternidade segura e respeitosa né porque o nosso secretário assinou também em setembro por ocasião das 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 comemorações não é comemorações mas enfim da do esclarecimento né a população da 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 segurança do paciente foi colocado o foco dessa campanha está 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 na na no parto seguro e respeitoso e nosso secretário assinou uma carta compromisso é nacional onde essa é uma questão que está colocada para a gestão da secretaria estadual a qual eu também me sinto muito honrada de ter participado no grupo técnico que elaborou essa carta então também nesse nesse propósito tem o fortalecimento né da rede segonha a promoção de incentivos né a vinculação das gestantes né do pré-natal ou parto a necessidade de fortalecer o conhecimento dos profissionais de saúde sobre essa essas violações dos direitos né e principalmente no grande guarda-chuva a redução da morte materna e o mote dessa campanha eu acho que fica aqui para a nossa para o nosso trabalho é haja pelo parto seguro e respeitoso e eu encerro exatamente com essa frase com essa com essa punjança que o SUS tem o SUS é muito resiliente a gente tem dificuldades mas a gente não desiste do SUS e a ideia é agir pelo parto seguro e respeitoso e eu fico à disposição para qualquer esclarecimento e depois vou encaminhar a lista das 74 maternidades que por livre e espontânea vontade aderiram a esse projeto esse programa LASCOS obrigado muito obrigada a Leila sua participação sem dúvida nenhuma enriqueceu demais todo o processo da CPI com seu comprometimento inclusive para a superação dessa tragédia que é a violência obstétrica onde as nossas mulheres e as nossas crianças ficam submetidas a ações assim desumanas então quero agradecer demais e todo o processo que angariou conosco à frente dessa CPI do hospital da mulher de Cabo Frio gostaria também aqui de citar a presença da Joyce da Graciela do mecanismo de prevenção e combate à tortura do estado do Rio de Janeiro um mecanismo tão fundamental e importante para a construção de laços de dignidade humana dentro do sistema de privação de liberdade gostaria de convidar agora a senhora Rosânia Xavier coordenadora de enfermagem do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz Rosânia a gente está aqui com um tempinho já apertado se puder falar entre 4 minutos e 5 eu agradeço muito obrigada bom dia a todos eu gostaria de agradecer o convite eu estou aqui representando a coordenadora Tatiana Gomes que é a atual coordenadora de enfermagem aqui no IFM ela propôs que eu tivesse à frente junto com vocês nesse grupo de trabalho por ter 20 anos de experiência na assistência no cuidado às mulheres então parabenizar as deputadas de região a deputada Renata e demais parlamentares por essa iniciativa fantástica de propor essa política pública para atender voltada essas mulheres nesse momento tão importante da vida dessa mulher que é o momento de gestar parir ter o seu bebê e ter um atendimento também ter um cuidado nesse pós-parto que a gente sabe que elas são violentadas mas a violência obstétrica é um dos tipos de violência que ocorre com as mulheres e nós precisamos mesmo trocar experiências e propor boas práticas obstétricas parabenizar as outras componentes desses grupos de trabalho Leilas o Leite que são fantásticas e me coloco à disposição para contribuir com esse grupo de trabalho no que eu puder ajudar obrigada Muito obrigada Rosânia obrigada também a Tatiana de Oliveira Gomes que é a coordenadora de enfermagem do IFF da Fiocruz o trabalho de vocês também é essencial para a gente construir essa rede de apoio às nossas mulheres e gostaria agora de convidar a senhora Flávia Nascimento que é do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro Obrigada boa tarde bom dia vocês me ouvem prazer estar aqui ainda que seja remotamente espero em breve que a gente possa participar desses atos presencialmente né eu queria fazer uma saudação a deputada Renata Souza que ao lado das poucas integrantes da nossa bancada feminina aí dessa casa legislativa tem tido uma atuação muito comprometida com a promoção e efetivação dos direitos das mulheres a vereadora Thaís Ferreira a coordenadora técnica da área da mulher do Estado a doutora Leila Dessi as enfermeiras obstétricas Zuleida Rosane e Sabrina cumprimento 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 as representantes da sociedade civil na pessoa da querida Helena Piragibe do movimento organizado que milita arduamente pra garantia dos direitos das mulheres gestantes e das pessoas gestantes na pessoa da Morgana e as demais integrantes deste ato e desse grupo de trabalho né eu já inicio aí consignando elogio a efetivação de uma das recomendações do relatório da CPI do hospital de Cabo Frio né com a criação desse grupo de trabalho que se destina a prevenir combater a violência obstétrica um tema que é enfrentado no nosso dia a dia na defensoria pública e principalmente no NUDEM né a defensoria teve oportunidade de participar e contribuir com os debates da CPI né naquela época e nós já percebíamos que as mulheres que vivenciavam essa forma de violência pouco procuravam e acessavam o nosso serviço nosso atendimento e agora desde o início da pandemia o NUDEM atendeu diversas demandas relativas principalmente a negativa do direito acompanhante o acesso das doulas às maternidades e a dificuldade de acesso ao serviço de aborto legal em todo o estado do Rio de Janeiro né então embora a procura pelo nosso atendimento né pelo nosso serviço aos atendimentos desta natureza tenham aumentado agora no período da pandemia quando se trata de violência obstétrica a gente percebe que muitas mulheres ainda não reconhecem que elas têm direitos no momento do parto do pré-parto e do pós-parto né elas não compreendem uma eventual violação e não sabem e deixam de reivindicar seus direitos a gente tem aqui no estado do Rio um arcabouço legislativo para garantir da assistência humanizada ao parto que é capaz de prevenir casos como os que chegam ao nosso atendimento né e eu não posso deixar de fazer referência ao caso Aline Pimentel que resultou na condenação internacional do estado brasileiro e a gente precisa considerar as dimensões de raça e de classe nessa forma de violência uma pesquisa recente da Fiocruz revelou que há sinais de avanços na humanização e na assistência do parto no entanto essa mesma pesquisa revela que 30% é uma pesquisa a nível nacional mas 30% das maternidades públicas brasileiras ainda oferecem uma atenção inadequada à mãe e ao bebê dois terços dessas instituições tem condições estruturais precárias então vejam como isso dialoga com a fala da enfermeira Zeneide né esses dados revelam que é uma violência que ainda permanece invisibilizada nos serviços assim como as mortes maternas né parte de uma cultura institucional de desvalorização da vida da saúde das mulheres das pessoas que gestam a maioria dessas pessoas tem um perfil muito bem definido né são pessoas pretas e pardas de baixa renda sem escolaridade a omissão gera má assistência discriminação violência violência e a morte materna evitável o fim da cadeia de eventos que retratam de respeito aos direitos humanos das mulheres a importância desse grupo de trabalho interinstitucional e interdisciplinar ou multidisciplinar né reunindo diversos saberes reunindo experiências de diversos setores é trabalhar a prevenção e garantir às mulheres fluminenses o trabalho o direito ao parto humanizado livre de qualquer violência o Brasil é signatário de tratados convenções internacionais de direitos humanos das mulheres e à luz desses tratados sobretudo a convenção de Belém do Pará a violência obstétrica é caracterizada como uma violência institucional de gênero o que nos impõe a obrigação de prevenir punir e erradicar mais essa forma de violência contra as mulheres e das pessoas com útero né e concluindo eu deixo que a gente fala muito de apontar de receber as denúncias e fiscalizar e fazer visitas nos locais que a gente recebe denúncias mas é muito importante a gente conhecer as iniciativas exitosas e visitar e ter como referência né e eu aproveito essa importante contribuição que a enfermeira Zuleide trouxe né pra gente e deixo como proposta a gente dar visibilidade a esses dados positivos né com toda situação adversa com toda precariedade estrutural a gente tem um equipamento que tem dados exitosos né então a gente precisa dar visibilidade a esses dados exitosos produzidos como resultado do trabalho da casa de parto né a gente precisa mostrar esse trabalho de qualidade que ali é desenvolvido e ter isso como referência né pra gente utilizar em todas as nossas visitas né um dos objetivos desse grupo é esse realizar visitas e acompanhar o trabalho que vem sendo desenvolvido deixo aqui essa minha contribuição e agradeço o trabalho de todas que se empenham no enfrentamento a mais essa forma de violência obrigada muito obrigada doutora Flávia foi muito atuante aí durante todo o processo junto a CPI também a participação importante da defensoria pública no acompanhamento dos casos e atendimento às mães né que enfim perderam seus filhos acho que esse é um momento também de repactuar né eu fico pensando aqui a gente está numa numa pandemia que desafia aí a humanidade a gente teve muitas mulheres grávidas também que vieram a falecer nesse processo então acho que também um outro olhar que a gente vai precisar ter é com relação o impacto da pandemia nas gestantes e nas puérperas eu acho que esse é um tema que a gente deve levantar um pouco mais pra frente a partir do trabalho desse GT bom gostaria de convidar agora Thaís Ferreira vereadora como ela está numa agenda meio complexa com relação às emendas a gente gostaria muito de ter a participação dela aqui da mãe data da vereadora Thaís Ferreira por favor Thaís você tem aí entre 4 e 5 minutos bom dia muito bom dia a todas as outras companheiras que já falaram acho que ainda vão falar acho que é um momento de muita conquista né Renato seu trabalho tão árduo aí nessa CPI descobrindo dados que a gente sabe que não são fáceis mas trazendo essas evidências para um lugar onde a gente pode propor onde a gente pode transformar e já fazendo uma entrega concreta que é a SGT que com certeza vai trazer muito mais possibilidades para nós e falo nós assumindo também a responsabilidade do legislativo municipal em trabalhar em cooperação com o que vocês estão criando aí na LERJ né esse lugar esse movimento de união da gente aqui por justiça reprodutiva para todas as pessoas que possuem útero para que nenhuma dessas pessoas independente da sua classe da sua cor ou da sua condição do seu território não passem por esse processo é de fato um movimento de justiça social muito legítimo que combate desigualdade desde a raiz a gente aqui na Mãe Data fala muito desse lugar de dignidade para todas as pessoas desde a raiz justamente pensando o momento útero o momento primeira infância e a importância dele para o resto de toda a nossa vida a gente fala de sustentabilidade e o justiça reprodutiva é sobre sustentabilidade humana se a gente quiser chegar a algum lugar junto a gente precisa de fato colocar essa agenda como prioridade absoluta de todos os governos o que não é real porque a gente sabe desse lugar de subalternidade que os nossos corpos enquanto pessoas com úteros são colocados a gente sabe do trabalho reprodutivo que é apropriado pelo capitalismo que é apropriado pelo racismo pela misoginia pela excludência no mercado de trabalho também é importante falar porque isso impossibilita e faz com que a gente ainda naturalize muitos processos de violência que acontecem nesse momento do parto nesse momento da gestação no momento do puerpério e é sobre isso que a gente está unida aqui para falar trazendo esses dados importantes das pesquisas da Fiocruz nascer no Brasil acordador que traz para a gente a dimensão do racismo obstétrico e ilustrando com a nossa verdade eu por exemplo sou uma mulher que sou mãe de duas crianças sou filha de uma outra mulher que sofreu violência obstétrica no momento do meu parto então eu sou aquela criança que nasceu quase roxa por conta de negligência médica a minha primeira gestação isso é público também foi atravessada pela negligência mais uma vez pela violência meu filho veio a óbito fetal tardio e a partir daí lá em 2012 que eu comecei essa luta social e política para transformar essas nossas dores em soluções que viessem a partir de nós então eu fico muito grata enquanto mulher enquanto preta enquanto mãe suburbana em ver essa movimentação acontecendo no legislativo e se refletindo trazendo cada vez mais pessoas para pensarem em regime de cooperação as soluções que nós precisamos ter para que esses lugares não sejam mais os nossos lugares naturais das estatísticas uma coisa que foi falada que eu acho que é muito importante é a nossa atenção às boas práticas desde lá em 2012 quando eu venho trabalhando nesse tema eu venho pesquisando que existe sim o SUS que funciona existe sim as pessoas as mulheres que estão produzindo teoria nas academias as pessoas mulheres legisladoras como foi Marielle Franco aqui nessa câmara que eu ocupo hoje que já estava pensando também a ampliação das casas de parto no nosso município e isso tudo é de extrema importância e relevância para que a gente siga avançando nessa agenda e aproveitando todo esse acúmulo que nós trazemos aqui em coletividade para que a gente siga implementando cada vez mais políticas que visam ampliar direitos e trabalhar na prevenção porque a gente sabe que quando esse tipo de violência acontece quando o nosso nascimento quando o nosso gestar enquanto pessoa é atravessado pela violência todas as outras desigualdades chegam ainda mais rápido então gostaria muito de agradecer essa movimentação agradecer por poder estar aqui trabalhando com vocês também enquanto legisladora colocar a nossa mãe data que é a mãe data no nome e no modo de fazer a atuação parlamentar à disposição de mais esse grupo de trabalho onde a gente já tem somado grandes esforços fazendo visitações a alguns equipamentos trabalhando para conseguir emendas que garantam também a melhoria dos equipamentos já existentes junto da Renata e de toda a equipe dela junto da Talíria Petrone e de toda a equipe dela também para colocar de fato esse avanço num lugar de ainda mais consistência de ainda mais robustez garantindo dignidade para as mulheres para as pessoas com útero que vão parir para as pessoas que vão acompanhar essas outras pessoas que estão gestando e principalmente para as crianças que vão nascer a partir desse processo digno e respeitoso que deve ser o parto para todas as pessoas muito obrigada mais uma vez reitero aqui o nosso pedido de não só participação efetiva mas de fato de acolhimento nesse espaço institucional nosso pedido também de manifestação para que todas as pessoas entendam a prioridade dessa agenda Renata eu sei que você já entende mas precisamos cada vez mais de todas nós comprometidas de todos nós comprometidos e de todos nós comprometidos também com essa agenda que deve ser prioridade absoluta porque essa violência não pode não deve acontecer e nós precisamos trabalhar nesse viés que é o mais oportuno que é o da proposição e da prevenção muito obrigada pelo espaço mais uma vez vou correr aqui porque a gente está garantindo emendas para justamente garantir que violência obstétrica não aconteça com nenhuma mulher no nosso município e que as ferramentas funcionem como devem funcionar um abraço obrigada tchau tchau obrigada a sua mãe data nos orgulha muito vamos seguir juntas aí nessa relação entre o legislativo estadual e o municipal também do Rio de Janeiro para que possamos superar essa lógica de violência contra as mulheres porque isso no rol das violências que as mulheres sofrem e com esse recorte de mulheres pretas pobres evidenciado a desigualdade social também racial nesse processo então é importantíssimo estarmos irmanadas nessas casas legislativas que historicamente não são casas para as mulheres feitas com as mulheres então estamos aqui também fazendo uma ocupação com os nossos corpos de mulheres os nossos úteros vamos juntas Thais muito obrigada bom gente eu olhei aqui a Sabrina Seibert eu da Benfo eu acho que ela entrou e caiu então se a Sabrina voltasse vocês me apontem aqui para a gente dar continuidade com a fala dela mas agora eu gostaria de convidar a Helena Piragib que é da UBM do Cedim para fazer tecer as suas considerações já agradecendo a participação da mulherada no Cedim aí nesse processo de discussão e também no GT obrigada Helena obrigada deputada Renata Souza quero agradecer também a nossa deputada Rejane pelo convite e assim dar um grande abraço aí as participações de todas mais especialmente da Flávia nossa defensora pública aí da nossa rede que teve um trabalho intenso está tendo um trabalho intenso nesse período de pandemia a Leila Abese que foi que é uma excelente parceira nossa lá no Cedim eu estou aqui pela União Brasileira de Mulheres representando aqui a mulherada aqui do nosso estado né quando a gente fala em violência obstétrica a gente está falando de um país racista de um país que tem uma luta de classes desde a história desde o início da história do Brasil nós estamos falando de um país escravocrata que até hoje não aboliu a sua escravidão nós estamos falando de um país que ainda é representado pelos homens brancos e héteros é isso que nós estamos falando é uma violência invisível e aí quando eu falo invisível eu estou assim muito partido dizendo que as mulheres eu escutei quando a Renata falou das mulheres encarceradas que o Brasil é o quarto lugar no mundo quem são essas mulheres você vai ver um perfil de gênero de classe e de raça nas mulheres encarceradas se nós que estamos aqui com liberdade com certos direitos de falar sofremos violações dos nossos direitos reprodutivos essas mulheres encarceradas até hoje não se atende a diversas legislações protocolos para que elas tenham seus filhos com dignidade com dignidade então eu quero parabenizar porque é muito rápido então tem que ser bem eu quero parabenizar pela criação desse GT eu acho que a data escolhida não tinha uma melhor que é justamente nos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres que as mulheres concentram todas as formas de violência inclusive a violência obstétrica dizer que essa casa eu pude acompanhar durante todo esse processo o quanto produziu de leis para que as mulheres tivessem acesso a sua dignidade seus corpos mas nós precisamos de verdade de um GT onde a gente possa ter uma atuação mais contundente não é a falta de leis e aí eu digo para vocês eu peguei aqui a lei 9.263 de 1996 que é o planejamento familiar se essa lei essa simples lei que ainda precisa da autórgata do marido ainda precisa se essa lei estivesse sendo aplicada como política pública em nosso estado em nosso país a gente não teria esse número tão grande de mulheres sofrendo violência nesse momento do parto né então o combater esses estereótipos que a gente de gênero que a gente vê a todo instante e aí eu lembro aqui de uma frase estou terminando tá lembra aqui de uma frase onde a gente participava quando estava na secretaria do comitê do comitê e aí nós vimos que mulheres negras inclusive com doutorado sofriam violência obstétrica né então a situação é muito grave porque nós temos que combater dentro do nosso país essa violação de direitos humanos e investir numa educação sem estereótipos uma educação onde onde se possa dizer discutir a questão de gênero então a luta é grande né o parto humanizado é precisa de verdade acontecer em todos os locais então a gente está aí e acho que aproveitando também uma fala a gente deve recorrer com mais frequência aos tribunais internacionais diante das violações de direitos humanos praticadas em nosso país e que infelizmente muitas vezes aqui as soluções são retardadas né são a violação é muito maior então a gente precisa fazer mais usar mais esse recurso porque nós estamos nós respeitamos devemos respeitar né todas todos os instrumentos legais internacionais do qual o Brasil participa e termino agradecendo e dizendo assim o SUS é patrimônio do povo brasileiro e eu estou aqui à disposição para poder contribuir com todas com a nossa população muito obrigada Renata obrigada a todas um grande abraço muito obrigada Helena excelente participação também de Cedinha a gente espera que esse GT tenha essa vida esse vigor de trazer esses temas né como você bem disse não são faltas de leis né são evidentemente a a manutenção e organização dessas leis para que a gente possa inclusive colocá-las em prática porque senão fica só no papel e isso é letra morta então a gente precisa evidentemente trazer todo um processo de agito para que essas leis sejam cumpridas efetivamente então muito obrigada Helena gostaria de convidar agora a senhora Luciene Lacerda do GT de saúde da população negra a gente está falando aqui tanto do recorte racial desse debate né então Luciene por favor você tem aí entre 4 e 5 minutos obrigada pela presença obrigada Flávia Flávia agora nossa defensora pública está se despedindo aqui quero agradecer Flávia também Luciene você tem a palavra bom ainda bom dia a todas todos é a gente hoje nem vai falar todos né parece que não temos homens aqui nessa discussão da política sobre a questão da violência da violência obstétrica palavra inclusive que tentaram omitir né tentaram dizer que não existe né violência é uma uma questão que é preciso dizer com todas as palavras de a forma como ele existe parece que queriam sumir com essa palavra como quiseram sumir com a palavra racismo dizendo que raça não existe e é interessante foi justamente o mesmo grupamento que inventou essa divisão sobre a questão racial agradecer muito o convite eu sou Luciene da Serra do Instituto Guzes e participo do GT de Saúde do Fala de Mulheres Negras e é muito importante a gente poder estar discutindo esse tema aqui ainda mais que afeta principalmente nós mulheres negras né uma das questões que eu acho que a gente precisa lembrar o quanto que isso afeta as mulheres pela violência obstétrica pela quantidade de mortalidade materna que existe aqui no Rio de Janeiro mais ainda para os mulheres negros seja por uma outra forma também de violência que foi o fechamento de maternidades como aconteceu com o Madureira e a gente precisa fazer através da política uma campanha também pelo preenchimento do quesito cor né que é uma em torno de 30% desses dados não são preenchidos eles sequer são olhados e eles necessitam para que a gente possa encaminhar a política né é preciso como disse a Leila né a médica sanitarista sobre o comprometimento é do governo para essa formação porque isso significa orçamento precisa ratificar as políticas que se tentam implementar é muito comum se pensar informação no entanto o próprio gestor não permitir que essas pessoas participem disso né então é uma contradição de fato para acontecer uma outra questão aqui de fato o Brasil é signatário da convenção de Belém do Pará né sobre as velhices contra as mulheres e sabemos principalmente nesse momento de pandemia o quanto que afetou a vida das mulheres negras seja na violência dentro de casa seja nas outras formas de não lidar não dar foco com essas outras questões também que afetam a morbidade mortalidade de mulheres negras principalmente no que afeta as violências obstétricas o Brasil também é signatário da da convenção mundial né de combate ao racismo e discriminação foi Dumban de 2001 e é importante dizer o quanto que nessa assinatura falava da importância de trabalhar com os profissionais de saúde com pesquisadores organizações regionais de saúde sobre essas questões do lidar dos dados da violência e do racismo que existe porque isso faz parte da mesma trama no que se diz sobre a violência obstétrica né e foi mencionado inclusive pela Helena sobre a questão de mulheres negras com doutorado que sofrem violência na verdade a nossa cor vem antes do nosso currículo né então isso é um dado essa violência se dá em qualquer estabelecimento em qualquer grau de educação e isso é evidente eu sei também que a Helena fala disso que não existe grau de violência por conta da educação mas o fato é nossa cor nossa raça chega antes então o racismo institucional ele se reflete na hora do acontecimento da violência obstétrica né pensando inclusive no caso Aline que chegou a OEA né por conta que o foi uma mostra da violência que ocorre na vida das mulheres negras né como ela foi apesar dos seus exames dizer o quanto ela estava com eclampsio quanto tudo isso estava acontecendo ele não era de fato olhado né então são coisas que a gente precisa trabalhar não só com os dados de saúde mas ratificar esses dados e melhorar no aspecto porque a vida de mulheres negras há muitos anos corre este risco seja quando era formalizado a esterilização em massa das mulheres negras e indígenas mas dessa forma também do atendimento então agradeço aqui o meu cumprimento e o agradecimento pelo convite pela enfermeira Rejane meu grande abraço para a Renata e é muito bom que esteja fazendo essa dobradinha a Thais Ferreira já que são temas que a gente precisa trabalhar nesse âmbito né do estado e município grande abraço a Dola Morgana um abraço grande felizmente acho que ali a mansa não pôde estar e agradeço e acho fundamental estarmos todas juntas aqui talvez eu tenha errado eu acho que tem o Eduardo aqui que bom que temos alguém para também fazer o abraço deputada Renata só dizer que já não rejane só para informar que já só a gente continuar coordenando depois eu eu gostaria de fazer algumas considerações pelas falas que foram feitas perfeito deputada rejane a gente já está encerrando com as nossas convidadas então antes de terminar eu convido a senhora para falar tá bom tá muito obrigada senhora Luciene Lacerda muito relevante as suas colocações inclusive com relação aos tratados internacionais acho que a gente tem muito a fazer né inclusive pensava aqui o quanto que a Luciene Lacerda nos chama a atenção com relação a anemia falsiforme também é um tema a ser discutido nesse GT afinal de contas um teste no pezinho né seria o suficiente para que a gente pudesse detectar a anemia falsiforme e a gente tem aí na população negra das mulheres pretas né uma incidência gigantesca da anemia falsiforme então é fundamental porque é a prevenção né a a a identificação é prematura é fundamental para que a gente possa tratar da anemia então muito obrigada Luciene Lacerda pela sua consideração pois não o teste em geral é muito comum ser feito mas uma coisa que precisamos garantir é o retorno à informação do teste já tivemos muitos casos de crianças que acabaram falecendo ao longo do período porque o retorno da informação do positivo para a doença falsiforme não foi enviado perfeito muito obrigada da Luciene bom convido agora a fazer uso da palavra a senhora Keila Moreira de relações institucionais da associação de doulas do Rio de Janeiro já ressaltar aqui o papel das doulas no acompanhamento da CPI do hospital da mulher de Cabo Frio foi um acompanhamento inclusive onde as doulas apresentaram diversas situações ali de não respeito à atuação dessas doulas enfim Keila a senhora dispõe aí de quatro minutos muito obrigada pela sua participação bom dia bom dia a todos obrigada pelo convite e pela palavra saudar todas as companheiras aí presentes eu vou ser bem breve eu sei que a gente está com um tempo bem apertado então dizer que eu estou aqui representando a doulas da RJ na figura da diretoria de relações institucionais da associação junto com a minha companheira Carol Lobão que não se encontra mas divide essa diretoria comigo da qual a Morgana que está aqui presente se encontra a presidenta fala aqui em nome de mulher preta que pagou dignamente e criou outra mulher preta então tem toda uma relevância para o tema trabalhei na base enquanto agente de saúde por quase cinco anos então sei exatamente hoje em dia como dou a bênção das maternidades então eu sei exatamente o caminho para essas mulheres que correm e toda a dificuldade que elas encontram no caminho por isso eu sei que nós temos muito a colaborar enquanto doulas enquanto diretoria e eu estou muito feliz porque o nosso GT foi convidado para estar compondo a nossa associação foi convidada para estar compondo esse GT e a gente entende a relevância disso no movimento porque por mais que seja uma recomendação também da OMS entre o movimento ainda era um espaço muito difícil e nós estamos aí galgando esse espaço onde a gente tem um governo machista racista misógino então um espaço ainda mais importante e ressaltar que as mulheres negras para além da violência obstétrica ela não sofre mais violência obstétrica ela sofre para além da violência obstétrica o racismo obstétrico também que é um tema que aos poucos vem vindo mas sempre com essa fala de que a gente sofre mais violência obstétrica nós sofremos violência obstétrica e racismo obstétrico então é isso que eu queria pontuar mais uma vez agradecer e dizer que estamos aqui para colaborar para somar fotos nesse momento do GT de lançamento do GT parabéns a todos muito obrigada Keila super importante a atuação das doulas no Rio de Janeiro e agora eu gostaria de convidar a senhora Júlia Nascimento do movimento dos trabalhadores do MTST né Júlia apresenta melhor porque vocês tem uma roda de gestantes das mulheres do MTST e a gente sabe o quanto que é fundamental esse processo de informação e conscientização Obrigada Renata boa tarde para todas sou a Júlia como a Renata falou sou do MTST que é o movimento dos trabalhadores sem teto queria agradecer primeiro o convite para a gente estar aqui nesse lançamento dos trabalhos do GT a gente teve também nas reuniões prévias e para nós é super importante a gente estar podendo somar aqui nesse trabalho e nesse coletivo porque enfim nós somos um movimento popular de organização territorial e é muito claro que para todos os espaços qualquer espaço em que a gente faz algum trabalho do MTST a gente vê claramente que as mulheres são maioria né as mulheres estão organizadas na linha de frente estão nas ocupações as mulheres estão nas cozinhas solidárias as mulheres estão nos atos então para nós é muito claro a organização a capacidade e a vontade mesmo da luta pelos direitos das mulheres isso também não é só do MTST a gente sabe que isso acontece em muitos movimentos e aí é um pouco a partir dessa realidade que se coloca para nós a demanda de nos organizarmos a partir do tema da violência obstétrica e da luta pelo direito a uma gravidez a um parto e um coerpério dignos então a gente a partir disso começou a fazer a iniciativa das rodas de gestantes a gente está no oitavo ciclo da roda de gestantes lá na Cozinha Solidária de São Gonçalo já tivemos roda também em Niterói no Preventório já tivemos vamos em breve começar uma roda também aqui no Rio e é um trabalho de acolhimento e orientação também das mulheres do bairro das mulheres da região porque infelizmente a gente sabe que muitas vezes a rede de apoio não é real ela não se concretiza às vezes a família não tem condição de ser essa rede muitas vezes o pai o companheiro não se coloca também de forma presente e a gente vê também lá na ponta com o pé no chão a gente vê também a dificuldade de muitas mulheres acessarem os direitos acessarem aquilo que já está na lei aquilo que já são do direito delas mas a gente encontra infelizmente ainda muita dificuldade de acesso aquilo então o trabalho da roda ele é um trabalho de acolhimento e de orientação em termos de quais são os direitos quais são os exames a gente também consegue encaminhar algumas mulheres para o próprio sistema de saúde pública para conseguir fazer as ultras fazer o acompanhamento necessário a gente tem uma das coordenadoras lá da roda que é técnica de enfermagem é doula então a gente faz esse acompanhamento também a doula também já é nossa parceira enfim então é um trabalho realmente de acompanhamento aí do período do pré-natal que é um trabalho que a gente sabe né e a partir da atuação lá a gente sabe que ele tem uma importância muito grande porque a partir dele a gente consegue mapear entender melhor as demandas do local né então a gente consegue ver quais são as debilidades né muitas vezes da infraestrutura da saúde pública local quais são as mudanças que precisam ser feitas e aí a partir do trabalho da roda a gente consegue chegar né muitas vezes numa organização numa transformação concreta ali da política local é então é isso acho que o objetivo final nosso né seria que rodas de gestantes como essa acontecessem em todos os aparelhos da saúde pública né nas maternidades nos hospitais porque são realmente espaços muito ricos e de muito apoio entre as mulheres né mas a gente sabe também que por enquanto isso não é possível a gente ainda não conseguiu alcançar né esse objetivo final então enquanto isso estamos fazendo isso pelo movimento né o movimento vai se organizando o povo vai se organizando e a gente vai conseguindo também mudar essa realidade aos poucos né então pra nós é muito importante estar aqui né atuando né com o GT de de trabalho sobre violência obstétrica a gente poder contar também com essa ponte com a institucionalidade contar com o apoio né da mandato da Ana Pessoa né contar com o apoio da LERJ também pra gente trazer essas demandas que estão lá na concretude do dia a dia da vida dessas mulheres né periféricas pra gente conseguir mapear e fazer de fato uma transformação pra que mais mulheres acessem e tenham o direito de uma gravidez um parto com dignidade então é isso estamos muito felizes de somar de estar aqui junto vamos seguir aqui nos trabalhos obrigada Renata pelo convite obrigada a todas que também estão aqui somando pra esse GT voar muito obrigada Júlia pela participação fundamental movimento dos trabalhadores sem teto onde temos muitas mulheres muitas mulheres negras colocadas também numa situação de vulnerabilidade então nesse sentido é fundamental essa roda de gestante das mulheres do MTST obrigada mesmo bom gente tínhamos aqui também a participação da linha Manso da ONG Criola também a participação da senhora Rosane Correia do Fórum de Enfermeiras Obstétricas mas infelizmente elas não conseguiram entrar mas isso não quer dizer que não farão parte do nosso GT aí de combate à violência obstétrica pelo contrário vão estar participando inclusive hoje recebemos algumas denúncias sobre violência obstétrica na maternidade Carmela Dutra e nós já vamos oficiar a Secretaria Municipal de Saúde em nome do secretário Daniel Sorães justamente para saber o que está acontecendo na Carmela Dutra é fundamental que tenhamos aí esse olhar muito evidenciado sobre as políticas para evitar seja no âmbito estadual seja no âmbito municipal bom gostaria agora de convidar a deputada enfermeira Regiane para tecer as suas considerações finais no dia de hoje deputada enfermeira Regiane está com a gente Oi Renata estou sim deixa eu só abrir aqui estou de volta então ainda estou na Câmara de Vereadores e estou aqui saudando o pessoal que está fazendo vacinando tem gente aqui vacinando é importante a gente fazer sempre essa essa deferência essas mulheres maravilhosas ontem teve um negativo racionismo né Renata muito grande dentro da LERJ um debate que nos envergonhou um debate muito ruim onde deputadas federais e pessoas negando a vacina e a gente vê que as pessoas estão deixando de morrer o número de pacientes internados está caindo e a gente ainda tem uma possibilidade de isso retornar e ainda tem gente defendendo que não não tem que usar máscara porque é mordaça e não tem que se vacinar aí é demais né enfim voltando aqui para nossa audiência Renata parabenizar todas essas mulheres maravilhosas que estiveram aqui a vereadora a Sueli e todos todas eu me orgulho muito sabe Renata porque a gente além da nossa luta que é muito importante a gente também faz história dentro do parlamento eu ajudei muito a construir o fórum de mulheres negras a gente avançou muita coisa essa semana nós temos reunião então vamos para lá fortalecer esse processo a gente debateu e está discutindo a procuradoria da LERJ onde as deputadas possam participar do processo efetivamente e não a mesa diretora indicar uma mulher para a defensoria das mulheres da LERJ então a gente tem trabalhado muito em conjunto e é isso que faz o parlamento crescer porque a gente não trabalha de forma individual a gente se trabalhar em conjunto a gente sabe que o processo ele tem maior feleridade para de fato acontecer se não fica na retórica se não fica no vazio e não é isso que a gente quer porque a gente tem quatro anos somente de mandato então nesses quatro anos a gente tem que fazer a diferença das mulheres negras dentro do parlamento estadual então parabéns pela proposição acho que esse grupo só tem a avançar para que a gente possa de fato colocar na prática tudo que a gente debateu o racismo a violência obstétrica das mulheres negras e tudo isso que a gente debateu aqui então parabéns vamos firmes tirar do papel agora e colocar de fato esse grupo de trabalho funcionando com a ajuda de todas as mulheres que estão aqui e de homens também a gente quer trabalhar em conjunto mas trabalhando aqui eu estou aqui na câmara de vereadores e a vereadora está aí na leste então isso é bacana sabe eu acho que é isso que faz a gente fazer essa diferença quando as mulheres assumem o parlamento de fato então parabéns Renata vamos firme estamos na luta obrigada gente muito obrigada muito obrigada enfermeira rejane a gente acompanha todo o seu trabalho e essa e essa dobradinha nossa dentro da assembleia legislativa ela tem sido muito enriquecedora para nós a gente sabe o quanto que é difícil no parlamento para nós mulheres mulheres pretas nos colocarmos a gente sofre um processo também de violência política cotidiana mas sem dúvida nenhuma a gente sabe que juntas somos mais fortes então construir toda a possibilidade de trabalho conjunto é fundamental em especial em defesa da vida das nossas mulheres em defesa da possibilidade da saúde reprodutiva das mulheres serem algo pautado por essas casas de legislativas então quero aqui demais agradecer a instauração agora oficial do GT de combate à violência obstétrica da assembleia legislativa fruto da CPI de da da CPI do hospital da mulher de Cabo Frio trazendo aqui a possibilidade inclusive de união entre grupos tão importantes do estado do Rio de Janeiro em especial a comissão de defesa dos direitos da mulher a comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania da alerja a comissão de saúde a secretaria estadual de saúde o fórum de mulheres negras da alerja a mandata da vereadora Thaís Ferreira a defensoria pública do estado do Rio de Janeiro o núcleo de defesa dos direitos da mulher da defensoria a ONG Crioula as mulheres do movimento dos trabalhadores sem teto o GT de saúde da população negra o fórum de enfermeiras obstétricas enfim todas nós irmanadas em defesa da vida e da saúde reprodutiva das nossas mulheres então declaro aqui encerrado presente audiência pública agradeço vamos abrir abre o microfone vamos bater só uma lembrança vamos abrir todo mundo de todas todos oi Rejane a todas nós muito obrigada parabéns 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 a todas nós gente tchau 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 muito obrigada parabéns parabéns tchau